Depois desses vídeos que eu estou fazendo sobre o meu guarda-roupa, eu tenho certeza que ele vai ser assim, do lixo, do lixão mesmo, real, para o luxo. Porque, ultimamente, eu estou bem organizada com o meu guarda-roupa. Praticamente, eu fui obrigada, né, pra caber o tanto de coisa que eu tenho. E, dessa vez, eu resolvi comprar alguns acessórios pra colocar no guarda-roupa, pra organizar melhor. Eu tinha visto na internet e indiciei as minhas comprinhas de acessórios pra organizar o meu guarda-roupa. Oi, minha gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Andy Miller e, neste canal, dou dicas de comprinhas na internet e faço uns vlogs de vez em quando. Então, se você não é inscrito, já clica aqui pra se inscrever no canal, dá like nesse vídeo e vamos embora, abrir esses negócios, que eu não estou nem acostumada a comprar isso. E vamos começar pelo item que quase todo mundo tem de organizar o guarda-roupa, que é a cabide. Eu tenho vários, inclusive, recentemente, eu comprei no shopping por três vezes mais o valor que eu comprei esse aqui. É, eu sei, não foi muito legal, gastei muito dinheiro, podem ter comprado três desse aqui, né? Você não consegue falar? Mas, assim, eu estava tão ansiosa que comprei lá, me arrependi. Era pra eu ter esperado e ter comprado vários desse kit aqui, que estava bem em conta. E são os cabides. Nesse mesmo vendedor, eu escolhi os cabides e os organizadores de gaveta. O legal desses organizadores é porque eles dão tanto pra você organizar gaveta de calcinha, como gaveta de blusa, enfim. Pera aí, que o babado aqui tá bem pensado. Olha a quantidade de cabide, minha gente. E o material dele, já adianto pra vocês, que é bem grossinho. Eu estava com muito medo dele ser aqueles cabides que são moles, sabe? Que não aguenta peso. Mas eu acho que esse aqui aguenta. Pera, deixa eu ver aqui. Ele não é aqueles cabides extremamente duros, porque eu já vi uns que são melhores que esse aqui. Mas eu acho que dá pra você guardar algumas peças, sim. Só não dá pra colocar, exemplo, duas calçadinhas. Pode ser que ele pese um pouco. Mas ele não é tão mole, não. Aí o bom daqui é que dá pra você pendurar as camisas ou cabides normais. E veio vários. Eu vou deixar aqui pra vocês o valor que eu paguei neles, ó. Minha gente, é muito cabide. É cabide pra dar e vender. Tem que dar conta das minhas roupas agora. Não tem condições. E eu comprei também esses organizadores aqui. Olhando assim, parece bem confuso, né? Mas, pelo menos na foto e os comentários que o pessoal tava deixando, ele é bem prático. Você encaixa aqui e forma os quadradinhos do jeito que você quer. Eu vou olhar exatamente como é que funciona ele e tal, pra poder explicar pra vocês. E vou também organizar o meu guarda-roupa junto com vocês. Mas antes, eu vou mostrar outro organizador, só que desse sapato que eu escolhi. Esse aqui veio aberto. Daí eu não sei se foi o correio, se foi o vendedor ou se foi o produto. Porque ele abre, ó. Pra que vocês vão entender. Ele abre, eu não sei se sem querer ele acabou abrindo e abriu o pacote. Porque ele é assim, ó. Ele levanta e ele baixa. Ele vem com essa partezinha aqui, que você veda ele aqui, ó. Caixa aqui nessa parte de trás. Aí, se você for colocar salto, você deixa ele no máximo. Senão, você abaixa. Enfim, ele vai regulando conforme o tamanho que você quer. Agora sim, eu só não achei que ele tem um material tão, tão resistente, né? Mas, acho que vai quebrar o galho. E pelo preço, compensa super. Toda semana eu organizo meu guarda-roupa, gente. Eu juro pra vocês, real. Só que é muito complicado pra eu permanecer organizado. Principalmente porque eu chego e entuco assim as coisas nas pressas. E depois vou arrumar, enfim, e acaba acumulando. Principalmente quando chega roupa nova. Principalmente mesmo. Aí, quando chega roupa nova, eu tenho que fazer essa mega faxina. E eu vou fazer essa faxina junto com vocês. Dessa vez eu não estou gravando de madrugada, tá? Tô gravando durante a tarde. Graças a Deus, né? Pra dar tempo a organizar tudo. Colocar tudo no seu devido lugar. As bagunças mesmo é nessa parte aqui. Nas de lençol, de perfume. Fica tudo bem organizadinho e no cantinho. Porque eu consigo colocar novamente no lugar certo. Mas as roupas é uma complicação. Eu não sei se vocês são assim. Deixa aqui no comentário se vocês são assim também. Eu sempre gosto de dividir. Colocar meus sapatos na parte de baixo. Que não vai dar pra vocês verem agora. Mas no final eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem como que ficou com esse negocinho aqui. Se fica legal, se não fica. Enfim. Não sei se foi fútil essa compra. Mas eu espero que não. Eu sempre coloco aqui as minhas roupas de dia a dia. Aí aqui eu coloco calça jeans. Aqui eu coloco roupa de treino. E embaixo eu coloco pijama. Porém eu não sei se eu vou mudar essa ordem. Nessa parte aqui tá mais ou menos desorganizado. Já esteve pior. Só tá aqui um pouquinho uma baguncinha assim. E minhas bolsas. Que eu ainda não consegui definir o jeito certo de colocar a bolsa. Pra ficar visivelmente mais bonito. Porque o único espaço que eu tenho é esse aqui. Inclusive se vocês tiverem alguma dica. Deixa aqui no comentário. Eu vou tentar organizar. Precisa de mais cabelo. Porque essas roupas que estão aqui embaixo. Elas eram pra ficar no cabelo. Só que não tem mais cabelo. E aqui eu coloco meus pleitos. Ai meu Deus. Deixa eu topar aqui pra vocês não verem. Eu vou tirar aqui as roupas. Pra poder reorganizar tudo isso aqui. Que eu estou decidida a bater o espírito da limpeza. Nada que os acessórios de organização fizessem. Mudassem o meu pensamento. Pra eu querer organizar tudo bem direitinho. E vocês também. Porque sempre que eu postava meu guarda roupa. Vocês ficavam me dando dicas. Inclusive teve uma seguidora que me deu dicas. De colocar um nicho. Eu acho que é nicho né. Que se fala. Que é tipo uns quadradinhos assim. E eu pensei em comprar eles. Pra colocar as blusas. Mas aí eu não sei se compensaria tanto. Daí eu só comprei esses mesmos pra gaveta. Que não é nicho. Mas é um organizador. Que parece um nicho né. Que o nicho é pra deixar quadradinho. Gente eu não sei se o nome é nicho mesmo não. Mas eu acho que é. Não é nicho. É colmeia. Lembrei agora o nome. Que uma seguidora tinha me indicado comprar. Daí eu vi. Mas no meu caso eu acho que não compensaria tanto. Não sei. Principalmente porque meu espaço é assim ó. Não é de gaveta. Então. Na gaveta eu só vou colocar calcinhas e tal. Mas eu acho que eu ainda vou mudar. Eu acho que eu vou colocar algumas colmeias por aqui. Sendo aquelas colmeias grandes. Sabe? Eu acho que vai dar certo. Veremos. Agora deixa eu tirar aqui essa bagunça. E se eu ficar conversando com vocês. Pode ser até que eu nem terminei esse negócio hoje. Hoje eu tenho que terminar. E eu vou terminar com a estoura de seguida. Roupas separadas aqui já. Essa pequena montanha. E olha que eu faço bazar constantemente. E também dou muito as minhas roupas. E mesmo assim ainda tem várias. Aqui também tem outras que são as lavadas. Que eu uso no meu dia a dia. E eu vou passar um paninho aqui pra limpar. Pra poder ir organizando. As gavetas eu vou deixar por último. Ainda bem que as partes de lençol. Ou essas coisas assim. Tá organizado. Porque eu tirei pra lavar hoje. Então não tá com muito edredom. Ou lençol. Essas coisas aqui. Eu gosto de sempre sair limpando tudo. Gente, porque eu acho que não adianta você organizar e colocar no guarda-roupas sujo ainda. Não faz sentido. Eu queria ter espaço pra poder separar todas as roupas, sabe? Colocar tudo separadinho em algum canto. E depois ir guardando por categoria. Porém eu não tenho. Aí o que é que eu vou fazer? Principalmente porque eu não tenho. Porque a minha cama já tá repleta de roupa. E não tem como eu dobrar e colocar por cima das outras roupas. A pessoa tem que ser bem simplesinho, né? Eu vou guardando aqui na ombreira. E vou organizando por cores. Eu tô tentando organizar assim. Principalmente porque vai ficar mais fácil de achar. Vestido de festa a tempo. E o que me falta é festa pra ir. Porque tem uma coisa que eu amo. São esses vestidos assim de festa. Esse aqui, minha nossa senhora. Esse aqui tá sendo o meu preferido da vida. Eu acho que eu vou usar ele no ano novo. Já tô adiantando pra vocês. Não sei exatamente pra onde eu vou. Eu acho que eu vou usar. Vestidinhos, ok. Esses aqui são os vestidos que eu uso pra festa, né? Tipo assim, pra balada e tal. Tirei alguns pra doação. E pra o bazar também. Agora eu vou guardar aqui os meus blazers, jaquetas. Eu tinha mais, sabe, gente? Mas é como eu falei pra vocês. Eu não tenho espaço. Então eu não vou ficar acumulando coisa que eu não uso. Eu faço bazar. Eu dou as minhas roupas. Por isso que vocês me questionam. Cadê tua roupa? Cadê? Aquelas roupas que tu mostrou. É porque eu fiz isso. Eu não tenho esse apego todo, não. Agora sim. Eu sempre priorizo escolher roupas que eu vou usar, né? Mas acontece que quando a gente usa muito uma roupa, depois a gente não quer usar mais. Ou a gente deixa guardada e depois usa. Ou então a gente faz isso que eu faço. Eu faço bazar e compro mais roupa. E assim vai. Aí fica bom pra mim e pra pessoa que comprou. Que comprou mais barato uma roupa nova. E pra mim que peguei o dinheiro e comprei outras. E assim vai. É bom demais. A parte boa de fazer essas faxinas é que você vai percebendo as roupas que você tem. Porque por mais que a gente saiba, às vezes a gente esquece, né? E também vai percebendo qual roupa você precisa. Por exemplo. Não sei se vocês vão sentir falta aqui, mas aqui está faltando um blazer branco. Porque eu tinha um, mas eu não gostava muito do recorte dele. Então eu peguei e me desfiz. Agora eu vou atrás de um blazer branco lá na Shein. Pra completar aqui as minhas cores. As cores de blazer que eu uso, eu não gosto de cor muito extravagante. O único colorido que eu tenho é esse verde aqui. Essa é a parte dos sapatos, né? Assim, sapatos fechados, botas, essas coisas. Que eu guardo nessa parte aqui, minúscula, mas cabe. Às vezes fica uma bagunça, como tá agora, mas cabe. E eu vou tirar pra limpar. Eu não vou colocar aquele organizador de sapatos aqui, porque não vai caber. Por exemplo, como eu vou guardar a bota, essas coisas assim, não cabem, né? Eu acredito que ele deve caber tênis. Não sei ao certo, mas um tênis pequeno. Esses aqui, por exemplo, que são largos, ele não vai caber naquele organizador. Vou tirar aqui pra poder organizar, aproveitar que eu já tô nessa parte aqui e limpar também. Nessa parte aqui, geralmente, eu guardo minhas blusas, crópedes, assim, mais de sair, nas ombreiras, né? Aí eu coloco minhas blusas de alfaiataria, tipo crópedes assim, ó, de alfaiataria. Essas blusas assim, de botões. E eu também gosto de colocar por cores. Desde que eu aprendi esse negócio de colocar por cores, minha gente, foi minha salvação. Ou que às vezes eu saía de casa, parecia uma barata tonta. Ia pro lado, ia pro outro, ia pro lado, ia pro outro, pra poder achar uma roupa. E não achava. Aí agora, como eu tô dividindo por cores, eu lembro qual é a cor da roupa e já sei mais ou menos onde ela tá. Isso é uma dica que salva, viu? Na hora da correria, salva muito. Eu tenho muito crópede ainda que eu não usei. E que são super lindos. Tem gente que sai, por sair, né? Eu saio pelo look. Porque eu tenho look pra gastar. Aí eu pego. E já saio pra usar aquele look. Eu sou dessas. Minhas blusinhas de frio, que eu amo. Porém, não tem muito lugar pra usar elas aqui. A não ser quando eu vou sair à noite ou pra algum lugar que tenha ar-condicionado. Aí eu vou e coloco. Mas tirando isso, minha filha, é babado, viu? Pra usar ela. Nessa parte aqui da frente, eu coloco calça e saia de alfaiataria. Eu tenho bastante roupa aqui. Minha jeita, essa calça aqui. Minha nossa senhora, essa calça aqui, ela é tão velha, tão velha. Se brincar, é mais velha até do que eu. E tão velha que ela é. Aí eu vou organizando também por cores. Eu também coloco minhas saias aqui também. As calças eu coloco assim, ó, dobradinhas. Que elas ficam na altura das saias e fica mais organizado. Na parte de baixo, eu gosto de colocar os meus corset, cróperes, que são estruturados, né? Porque aí, aqui ele não amassa, não vai ficar nada em cima dele. Agora eu vou guardar as bolsas. Que eu costumo guardar assim, saquinho mesmo. Vou tentar guardar as bolsas por cores também. Passar um hidratantezinho aqui nas minhas roupas de couro. Que, minha gente, depois que eu aprendi isso aqui, é babado, viu? As roupas ficam ressecando, sabe? Aí você passa, espalha bem direitinho. Eu não tenho muita delicadeza, não. Passa de todo jeito. Mas olha só como fica brilhando. Fica mil vezes mais brilhando. Eu tava bem fosca, aí ela fica brilhando e fica mais hidratada. Porque essas peças, com o tempo, elas ficam ressecando. Aí fica meio rachado, sabe? É bom que você faça isso. Eu vi essa dica na internet. Agora chegou a parte de dobrar, dobrar e dobrar. Pela minha felicidade, nem parece que eu não gosto disso, né? Mas realmente eu não gosto. Eu faço porque o jeito eu escolho. Eu não tenho escolha. Eu tenho que dobrar, né? Eu vou guardar primeiro as roupas jeans. E eu tava pensando, em vez de colocar dobrando, porque não tá cabendo. Eu deixei só uma parte dessa aqui pra roupa jeans. Mas não tá cabendo, minha gente. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou enrolar assim pra ver se cabem. Aí eu vou colocando assim, enrolar um em cima da outra. Pode ser que caiba mais, né? E como é jeans, eu acho que fazer assim não vai deixar amassado, não. Agora sim, eu só não vou saber qual é a calça, né? Quando ele desenrolar pra poder ver. Mas enfim, é o jeito. É o que temos pra hoje. Dobrar, 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 até a mão cansar. Socorro Deus, socorro Deus, socorro Deus. Pensa um negócio que eu não gosto. Quer dobrar roupa? Não gosto. Sou sincera pra vocês. Não vou fingir aqui que eu gosto de fazer isso aqui. Eu não gosto, minha zévia. Não gosto, não tem escolha, né? Tem que fazer, vou fazer o quê? E as calças estão dando certo aqui, ó. Porém, tem mais uma calça, eu não sei como vou fazer. Cadê? Colbe! Uma docinha de felicidade. Graças a Deus, pai, né? Eu pensei que não ia caber. Bem prensado, tive até que fazer uma focinha mais cor. E a luta continua firme e forte. Dobrei todas as minhas roupas aqui. Agora eu vou guardar elas. E dobrei elas separadamente também. Coloquei tudo por categoria aqui, bem dividido. Pra eu começar a guardar. Vamos lá, deixa eu ver por onde eu vou começar, minha gente. Dá até uma cocerinha, quer coisa, viu? Tava já testando aqui esses organizadores e, gente, isso aqui salvou minha vida. Eu consegui tanto espaço com isso aqui. Por exemplo, os meus saltos, eles ocupavam o dobro desse espaço. Porque ficavam aqui e um do lado. Agora não, ficavam aqui embaixo e um em cima. E isso duplicou o tamanho do meu espaço aqui. Tá cabendo muita coisa agora e eu tô mega feliz com isso. Ó, vou mostrar pra vocês. É assim, ó. Colocam aqui. Outra aqui em cima e tem esses relevos aqui, ó. Que ele não escorrega. E fica assim, ó como fica lindo. E fica super organizado, né? Eu já coloquei vários aqui. Agora um ponto negativo que eu não gostei muito desses itens é porque alguns vieram com defeito. Agora o preço ainda compensa, né? Porque se não me engano veio um ou dois com defeito, mas eu consegui consertar. E a entrega, assim, eu achei que deixou a desejar porque veio aberto. Enfim, veio tudo muito de todo jeito, sabe? Mas tirando isso, eu achei super útil. Produtos baratos. Agora eu vou usar os organizadores. Que eu não sei exatamente como é que usam, né? Mas primeiro, pra isso, eu vou ter que tirar a minha gaveta. Colocar todos os itens que estão nela pra fora. Limpar pra poder organizar, né gente? Deixa eu esconder isso aqui pra vocês não verem minhas coisas, né? Porque aí já é demais. Os biquinis podem ver, né? Não tá tão bagunçado, não. Nada, só um pouquinho. Mas assim, ó, tem algumas coisas que ainda estão dobradas e isso aqui é raro. Porque geralmente as gavetes são as que mais estão bagunçadas. Jogar tudo aqui fora. Pegar um lencinho, limpar isso aqui. Ó, ainda tem coisa no saquinho da Shein pra poder organizar. Finalmente, consegui desfrar como que coloco isso aqui, né? Dá zero pra mim, muito burra, cara. Eu tentei encaixar aqui, só que eu tava tentando o contrário, assim, ó. Aí você tá ficando mais alto e na foto não era assim. Só que o certo é você colocar a parte maior. Eu vou aproximar aqui pra vocês poderem ver, ó. Aqui é menor e aqui é maior. Aí você coloca a parte maior com a parte maior. Que é uma coisa meio óbvia, né? Mas eu demorei um pouco pra processar isso. E olha como ficou aqui, ó. Eu coloquei os quadradinhos assim. Aqui eu vou colocar os biquínis. E aqui do lado eu vou colocar as cangas, a saída de praia, essas coisas. Eu acho que vai ficar super legal. Deixa eu começar aqui a parte de dobrar, né? Que eu amo. Amo muito. Pense numa coisa que eu amo, é dobrar roupa. Na parte de dobrar. Pera aí, que eu sou complexada, sabe? Com as coisas eu gosto que fique bem certinho. Apesar de que no final nunca fica. Mas pelo menos eu tento. Olha que bonitinho que ficou. Minha gente, eu não estou acostumada com a minha gaveta desse jeito. Olha só. Super, hiper, mega, power organizada. Palmas, palmas, palmas. Estou me sentindo uma mocinha. Eu falei que ia começar durante a tarde, porque aí eu ia terminar mais cedo. E que eu não ia ficar extremamente cansada. Olha, pensa no meu cérebro. O dia foi eu. Minha gente, já é meia noite. E só agora que eu vim terminar de arrumar esse guarda-roupa. Porém, eu estou mega feliz. Porque eu nunca vi meu guarda-roupa tão arrumadinho desse jeito. Tá evoluindo bastante. Portanto, se vocês vissem, o primeiro vídeo que eu fiz arrumando meu guarda-roupa, meu guarda-roupa, evoluiu muito. E vai evoluir mais ainda, tá? Porque eu já tive outras ideias e outras coisas pra colocar aqui. E claro que eu vou mostrar pra vocês. Assim, minha gente, eu não sou especialista em arrumação. Eu estou evoluindo. Eu estou aprendendo agora a arrumar meu guarda-roupa. Porque antes eu colocava só dobrada e empurrava de todo jeito. Aqui ficou a parte das minhas toalhas. Aqui os meus perfumes. Aqui as minhas blusas, etc. Que eu gosto de colocar assim dobradinho e lá pra trás pra eu poder ver, assim, essa parte aqui aberta. Porque se eu colocar aqui, vai cobrir toda a minha visão. Aqui eu coloquei as minhas calçadinhas. Nessa parte aqui ficou as minhas roupas de academia. Aqui tá os meus pijamas e os sapatos. Eu queria mostrar pra vocês, olha como ficou, gente. Bem organizadinho e coube todos eles aqui. Os de salto, né? Os outros estão nessa outra parte. Nessa parte aqui são as minhas bolsas. Que eu me desfiz de várias que eu não tava usando. Como eu falei pra vocês, eu só gosto de deixar aqui o que eu realmente tô usando. Aí aqui vem camisas. Tudo por cor, né? Não tá tão, tão arrumado. Mas tá bem melhor do que tava. Aqui saia, short. Aqui saia, short. Fica tudo nessa parte aqui. E algumas calças de alfaiataria tá aqui também. Aqui nessa parte eu coloquei short jeans e saia cargo. Porque eu não tinha outro espaço pra colocar. Então eu achei melhor colocar aqui. Aqui os conjuntinhos. Aqui aqueles crocados que eu falei pra vocês. Que ele é tipo um cocer. Aí ele não dá pra colocar aqui em cima. Então eu deixei ele aqui pra não dobrar. E minha gaveta. Vou mostrar assim por cima. Pra vocês verem como está organizada, meus gente. Tá muito organizada. Nem parece que é a minha. Ou essa aqui, ó. A de biquíni eu posso mostrar melhor pra vocês. Olha pra isso. Olha, isso nunca existiu. Nunca existiu uma coisa dessa aqui no meu bota-roupa. E aqui embaixo é um dos meus sapatos. Aí deu pra aproveitar ainda três organizadores de sapatos. Que sobrou, só tinha comprado dez. E em breve eu vou comprar mais também. E nessa parte aqui eu coloco os meus blazers. E os vestígios que eu uso pra sair. Aqui eu coloquei óculos e coloquei meus cintos, os meus bonés ali também. Tirei muita coisa que eu não tava usando real pra caber tudo bem direitinho e ficar bem organizado desse jeito. E aí, minha gente? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do meu guarda-roupa. Se eu realmente evoluí. E eu vou evoluir mais ainda. Que eu estou pensando aqui mentalizando de comprar realmente aquelas colmeias pra colocar aqui. Eu acho que vai ficar mais organizado. Eu vou estudar bem a ideia. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui. Não esquece de se inscrever no canal. E muito, muito obrigada por vocês terem me assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Beijos!